Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai fazer um vídeo super gostoso, super legal, maravilhoso. É aquela laranja cristalizada. No meu caso eu piquei, você pode deixar ela compridinha, tá? Fica maravilhosa, fica muito gostoso de verdade, vale muito a pena fazer, tá? Mas antes, dá aquele joinha, se inscreva, assina o sininho, compartilha nas redes sociais. Bora lá pra essa receita top de hoje. Pessoal, bora lá fazer então hoje essa casquinha de laranja cristalizada. Gente, eu fiz assim, ó, piquei, tá? Mas você pode deixar compridinha se você quiser, tá bom? Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai levar pra ferver em três águas, tá? Você vai ferver a primeira vez, lava, escorre, põe de novo pra ferver em outra água e assim até dar três vezes, tá? E você tá fazendo o mesmo processo, ok? Pra tirar o amargor da casca da laranja, senão não há quem coma, tá? Ela ainda fica um pouquinho amarga, mas não tanto, tá bom? Então eu vou ferver a minha aqui, água até cobrir, tá bom? Vocês deixam ferver bem. Aí depois lava, escorre, coloca de novo pra ferver e isso vocês vão repetir três vezes, ok? E já já a gente dá continuidade aqui ao nosso processo aqui, tá bom? É rapidinho. Pessoal, aqui já tá, eu levei pra ferver, ó, essa primeira água, tá? Lembrando que eu tenho casca de oito laranjas, ok? E vou acrescentar aqui pra cristalizar depois que ela já tiver fervida, escorrida, tudo certinho. A gente dá uma secadinha nela com papel toalha, tá? E aí a gente vai pôr na panela com duas xícaras de açúcar, tá? E aí a gente vai mexer com uma colher de pau até ela derreter bem aquele açúcar com fogo alto. E depois ela vai retroceder, ela vai virar de novo aquele açúcar, né? Cristalizado. E aí é o ponto que a gente necessita, tá bom? Então só um minutinho aqui que a gente vai acompanhar certinho. Pessoal, aqui, ó, é a primeira fervura, tá vendo? Abriu a fervura, deixa uns 5, 10 minutinhos ferver bem, aí desliga o fogo e escorre. Aí deixa, dá uma enxaguada e coloca mais água e deixa ferver. A gente vai repetir, então, mais duas vezes, tá? Pra depois a gente fazer nosso doce de laranja aqui cristalizado, a casca da laranja, tá? Então é rapidinho e nós já vamos começar aqui a fazer o processo certinho, tá bom? Só um minutinho. Pessoal, aqui eu já fervi três vezes, tá? Tem que ferver bem, fervidinho, tá bom? Porque senão ele fica muito amargo, tá? Aqui ele tá no ponto legal. Como eu disse pra vocês, o meu eu piquei assim, mas você pode colocar em tirinhas. Fique à vontade. Agora eu vou acrescentar aqui, duas xícaras de açúcar e ligar meu fogo pra gente deixar derreter esse açúcar. E ele vai, depois que ele derreter, você continua mexendo no fogo alto que ele vai voltar a virar açúcar. Nesse ponto, é o ponto que a gente quer, tá bom? Então, só um minutinho. Ó, pessoal, aqui então eu coloquei duas xícaras de açúcar, tá? Agora eu vou mexer, a gente vai mexer no fogo alto. Na hora que ele estiver derretendo, eu mostro pra vocês. Só um minutinho. Pessoal, aqui ó, ele começa a ferver, tá vendo? Ele já começa a dar uma dissolvida no açúcar, tá? E a gente vai mexendo, vai mexendo, até ele dar uma, tipo de uma caramelizada. Não pode desligar o fogo, até ele voltar a virar açúcar normal, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo que ele já tá derretendo, ó. Tá? Então, isso aqui a gente vai continuar mexendo, então. E já já eu mostro pra vocês, tá? Não pare de mexer. Ó, como que ele tá. Então, ele vai soltando, a gente vai continuando mexendo, ó, tá? Até ele vai caramelizar aqui, que depois ele volta no estado de açúcar, como a gente tá falando, tá? Ó. E esse processo aqui mesmo, tá? E fica muito gostoso, vale muito a pena fazer, fica maravilhoso. E é um docinho caro pra vender, hein? Me disseram que tem lugares que vende um quilo desse, eu não sei, parece que é um quilo desse docinho aqui, por 70 reais. Tá? Então, assim, você vê, é bem rentável, né? Tá bom? Então, vamos mexer bem mexidinho isso aqui, que ele é um docinho caro de verdade. Tá? E vale muito a pena fazer, que fica muito gostoso, muito bom mesmo. Pessoal, aqui, ó, já fazem 15 minutos que eu estou mexendo, tá? Ó, notem que ele já começou a dar uma secada, tá bom? Ele tá, então, começando a querer dar o ponto nosso aqui. Quer dizer, ele começou a secar, tá? Então, é rapidinho, não desligam o fogo, não abaixem o fogo. Deixa o fogo ligado, vamos mexer no fogo alto, tá? E aí, a gente vai vendo que ele começa a dar aquela secada, e isso aqui é muito importante, tá? Olha, a gente vai notando já que vai ficando difícil a gente mexer, ó, ele vai começando a secar, né? E isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Esse processo aqui. Então, ó, eu tô mexendo, vou mexer mais um pouquinho aqui, depois eu mostro pra vocês, tá? Mas você já percebeu que tá secando, tá? Então, rapidinho. Pessoal, aqui, ó, ele já começou já, ó, a secar totalmente, tá? Então, aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo pegar bem. Então, ó, aqui vocês perceberem, ó, ele já tá virando nas beiras da panela aqui, ele já tá com açúcar seco. Então, ele vira um açúcar. Gente, eu, é rapidinho, ó, deu 20 minutos, tá? Aproximadamente. Ó, e não pode, você viu, ó, já virou açúcar, ó. Eu só mexer mais um pouquinho, ó. E já era. Aí a gente vai desligar o fogo e aí a gente vai colocar numa assadeira pra ele resfriar, tá? Não precisa levar à geladeira, deixa secar na temperatura ambiente, tá? Ó, virou açúcar, tá vendo? Então, esse aqui é o ponto, ó, não tem nem um pouquinho de água, né? Então, ele tá bem sequinho mesmo, ó, e isso aqui é importante. Então, agora eu vou desligar meu fogo e vou colocar ele na assadeira, tá? Então, só um minutinho que eu já mostro aqui pra vocês, tá bom? Faz aí que é rapidinho, vocês viram? Muito gostoso, vale muito a pena, gente. Então, esse aqui é o ponto, ok? Então, agora eu vou desligar meu fogo e levar ele. Cuidado pra não queimar, tá? Então, esse aqui é o ponto. Pessoal, ó, acabei de espalhar, ele tá quente. Agora eu vou esperar esfriar pra mostrar pra vocês o resultado final, tá? Ó. Ok? Beleza? Então, só deixar esfriar. Aqui, olha a situação da panela. Então, super legal, né? Vamos lá, esse docinho é maravilhoso de verdade, tá bom? Rapidinho, eu já mostro aqui pra vocês o resultado final. Pessoal, aqui tá pronto, ó. Já esfriou. Ficou maravilhoso, ele fica sequinho, durinho, tá? Ó. Vocês ouviu? Ó. Ó. Ele fica durinho. Ó. Tá? E assim, esse é o ponto que a gente quer, tá? Fica maravilhoso. Aí, agora é só guardar e degustar, tá bom? Ficou no ponto certinho, 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 tá, pessoal? Faz aí. Gente, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, não coloque a casca da laranja que está com aquele cheiro forte, porque senão estraga, fica um gosto ruim, tá bom? Pode ser feito com casca de limão, é o mesmo processo, tá certo? Faz aí, pessoal, que é maravilhoso. Ficou show de bola de verdade, muito gostoso, tá? Gente, um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, faz aí, ficou show. Essa foi a nossa dica de hoje, essa casquinha da laranja cristalizada vale muito a pena fazer. Dá pra fazer com a de limão também, fica show. Faz aí, pessoal. Gente, beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!